Oh praia da areia branca, oh minha praia adorada, da lourinha és princesa, no seu coração estás gravada. Sobre a várzea verdejante, tens moinhos a rezar, abrindo os braços ao céu, no seu constante rolar. Oh praia da areia branca, noiva encantada do mar, onde as vagas caprichosas descem rendas ao luar. Maldis ponto a luz do dia, no teu formoso areal, és beijada de mansinho, pelo sol de Portugal. Tuas praias norte e sul, cheias de vara e beleza, são tuas conchas divinas, que Deus deu à natureza. E a águas e na vigia, ouças bondinhas cantar, as lindas canções de amor, murmuradas pelo mar. Oh praia da areia branca, noiva encantada do mar, onde as vagas caprichosas descem rendas ao luar. Maldis ponto a luz do dia, no teu formoso areal, és beijada de mansinho, pelo sol de Portugal. Oh praia da areia branca, noiva encantada do mar, onde as vagas caprichosas descem rendas ao luar. Maldis ponto a luz do dia, no teu formoso areal, és beijada de mansinho, pelo sol de Portugal. Tchau! 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 Tchau!